MEGA HIT Ai, filhinho Yeah, drop the beat Representar Say what? Dama J E o Guedes é o manda-pick-up E o Helio vem no skate Era pra ser médico Mas curtiu mais o azeite O medo não me assiste Eu sou mais tipo toupeira Sempre que vejo a palha Veio logo que a focinheira Que a focinheira na palha Sai da frente, Guedes Sai da frente, Guedes Ficar sem dentes é isso que tu queres Sai da frente, Guedes Sai da frente, Guedes Mano, tu dás de bué com esses naikers Tás à minha frente, Guedes Sai da frente, Guedes Sai da frente, Guedes Sai da frente, Guedes Da frente, Guedes Friki, Friki, Friki Gagas Yeah, man Gagas 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 Nepje Girt noitred MEGA HIT MEGA HIT MEGA HIT Gagas Gagas Gagas